Iniciar minhas palavras saudando todos aqueles que integram esta mesa, considerando que todos representam neste ato, ao lado de todos que fazem a pateia, a nossa imensa torcida, que eu tenho certeza gostaria muito de estar conosco aqui para lançar essa nova etapa da vida do Santa Cruz Futebol Clube. Gostaria, inclusive, de convocar para também compor a mesa o nosso professor Silvio Ferreira, que neste ato representará o que eu sei com a pateia. Meus amigos, o Santa Cruz foi criado exatamente para estabelecer um marco diferencial na composição da sua torcida, na medida em que os seus fundadores, ao fazerem a reunião de fundação, tinham por objetivo a inclusão. Tinha por objetivo permitir que aqueles que estavam excluídos da possibilidade de participarem dos times de futebol da época, tivessem a chance de ingressarem em um time de futebol numa agrameação sem preconceitos, que tivesse olhos para qualquer raça que se permitisse a acolher qualquer membro de qualquer classe social. O Santa Cruz nasceu para incluir, o Santa Cruz nasceu para permitir que pessoas menos favorecidas na vida e que pessoas de qualquer cor pudessem vestir a sua camisa e pudessem participar da sua vida. Em razão disto, o Santa Cruz cresceu tão rapidamente. Em razão disto, o Santa Cruz foi muito rapidamente se tornando o mais querido. Em razão disto, o Santa Cruz se tornou o clube das multidões. Nós temos hoje aqui, nesta mesa, a presença de um autêntico representante de toda a evolução da curva de crescimento do Santa Cruz Futebol Clube. Alguém que assistiu os momentos iniciais de tantas dificuldades. Alguém que assistiu o momento em que o Santa Cruz começou a criar uma classe inteligente, uma classe pensadora e que foi trazendo para o clube as vitórias do campo e, ao mesmo tempo, posteriormente, a possibilidade do crescimento patrimonial e da estabilidade patrimonial. Alguém que não tivesse surgido o Santa Cruz, certamente, naquela época, não teria tido a oportunidade, como ele me disse, de ser atleta do Santa Cruz Futebol Clube. Então, nós temos a honra de hoje, na nossa contemporaneidade, de termos presente a esta mesa, no lançamento dessa campanha de sócios, um homem que assistiu praticamente toda a vida do Santa Cruz Futebol Clube, que é, na verdade, este emocionante, extraordinário que corromou, que é seu Lauro, aqui ao meu lado. O Santa Cruz é um clube que foi construído em seu patrimônio pela sua imensa torcida. Nós, hoje, podemos nos orgulhar de sermos que temos o segundo maior patrimônio em estádio particular do Brasil. Nós podemos dizer que temos o quarto maior estádio particular do mundo, reconhecido pela FIFA. Nós podemos dizer que temos a maior torcida em Pernambuco e a maior da área em Brasil. Nós podemos dizer que temos o clube que encarna na sua história a possibilidade de fazer verdade o que o seu Ninho diz. Quem é Santa Cruz, quem é Santa Cruz, quem é Santa Cruz, vai com ele para onde ele for. Quem é Santa Cruz, enfrenta as maiores crises. Quem é Santa Cruz, constrói, reconstrói, persiste, vai em cima, fica junto, mesmo nos momentos de maiores dificuldades. Nós estamos hoje vivendo uma grande crise. Nós sabemos que o Santa Cruz está vivendo momentos de muitas dificuldades. Nós sabemos que o Santa Cruz mergulhou nos últimos 20, 25 anos em crise que se arruinou e que nos últimos quatro anos tornou-se algo muito mais difícil do que aquilo que qualquer um de nós poderia imaginar. Tive a oportunidade certa vez de ouvir do nosso querido João Cachéu, que dali a algum tempo nós deveríamos estar preparados para apanharmos os cacos, juntá-los, colá-los, porque o Santa Cruz era muito forte e essa possibilidade deveria chegar. Nós estamos juntando os cacos, nós juntamos todos os tricolores praticamente e estamos nessa grande união buscando a restauração da grandeza do Santa Cruz. Mas ela só será possível se todos nós tivermos a mesma perspectiva histórica daqueles que criaram o Santa Cruz. Ela só será possível se todos nós tivermos a consciência de que o Santa Cruz, na sua imensa pobreza, também evoluiu na troca de classes sociais. O Santa Cruz que há 40, 50 anos atrás fazia a campanha do tijolo, fazia a campanha do cimento, fazia a campanha da areia, muitos de vocês aqui lembram disso, nós estamos aqui com descendentes das pessoas que construíram o Santa Cruz. Ainda pouco eu tive a honra, o prazer de dar um abraço em um tricolor que mora em Biribeira, do nome de... o que é ele? Está ali. Filho do homem que servia a casa para que os nossos operários conheçam o que nós temos aqui no Estado. Gostinha. De maneira que vejam bem, hoje nós evoluímos. O Santa Cruz, hoje, é um clube que tem participantes da classe média. Nós temos pessoas que fazem parte do Ministério Público, temos pessoas que fazem parte dos tribunais, temos pessoas que fazem parte da classe média comerciária, temos pessoas que fazem parte da classe industrial, temos profissionais liberais os mais diversos, temos um conselho deliberativo com quase 800 membros, temos forcedores do Santa Cruz espalhados, não só pelo Recife, região metropolitana, pela zona da Mata Norte, zona da Mata Sul, pelo Agreste, enfim, por todo o Nordeste, por todo o Brasil. O presidente do Santa Cruz recebe cartas semanalmente de tribunais do interior de Minas Gerais, do interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul, pessoas que estão vivendo no exterior, manifestando a sua vontade de participar da vida do público. De maneira que nós, que fazemos essa gestão, temos a obrigação de incorporar esse espírito do torcedor do Santa Cruz, esse espírito de inclusão, esse espírito de administração conjunta para refazer a história, para reeditar a história e gerar um novo pacto associativo do nosso clube. É preciso que, de agora em diante, nós tenhamos a consciência de que é muito importante ser sócio, é mais importante ainda estar em dia para que a gente alavante o Santa Cruz e tiremos ele dessa situação incômoda em que ele se encontra nesse momento. Aristófanes de Andrade foi o homem que pensou o Santa Cruz durante muitos anos. Grande benemérito do nosso clube. O homem que trouxe o Santa Cruz para o Arruda, o homem da primeira sede, o homem do terreno ao lado de Zé do Reino Baciel e outros grandes tricolores, o homem que ao lado de extraordinários ex-presidentes e colaboradores do Santa Cruz conseguiram construir esse patrimônio extraordinário que é o estádio Zé do Reino Baciel, a nossa sede social. Ao lado de Rodolfo, aqui presente, ao lado de Joca, ao lado de Enoco Coutu, ao lado de São Mariano Carneiro da Cunha, ao lado de André de Paula, ao lado de tanta gente boa que viveu o Santa Cruz com o coração e com muita abnegação. Aristófanes sempre repetia, e eu me aprendi desde pequeno, aprendi desde pequeno, ouvi essa frase, decorei ela, e ela é a mais clara evidência e a mais clara retratação do que é Santa Cruz. Aristófanes dizia, no Santa Cruz eu só quero ser mais um. No Santa Cruz, para ser presidente, basta ser mais um. É preciso que todos nós tenhamos a consciência de que não adianta querer ser presidente e achar que como presidente vai dar solução a todas as situações difíceis que esse clube vive. De maneira que é importante que a gente faça essa criança, filho do meu pequenino do Mandava, saber, desde pequenininho, que no Santa Cruz basta ser mais um. É importante que a lição de humildade dada pelos nossos antepassados, é importante que a lição de humildade dada pelos nossos fundadores, é importante que a lição histórica de inclusão dada pela criação do Santa Cruz faça com que todos nós, cada um de vocês, em cada minuto, em cada momento, sinta-se presidente, sabendo que o colega que está ao lado também é presidente, que o mais humilde dos picolores também é presidente, e que o Santa Cruz não pode sobreviver sem a presença de todos nós muito unidos, muito juntos, muito presentes e incorporando a vida do fundo. De maneira, eu quero nessa hora dizer a vocês que nós precisamos dar um salto de qualidade na vida do clube. E para que isso aconteça, é preciso que cada um dos que aqui estão presentes saia consciente desta necessidade. Quantos amigos nossos, tricolores, em plenas condições de serem sócios, não são sócios. Eu conheço diversos. Certamente, vocês também conhecem. E é preciso que a gente espalhe essa consciência. É preciso que a gente espalhe essa consciência no Recife, na região metropolitana, na zona da Mata Norte, na zona da Mata Sul, no Agreste, no Sertão. não é preciso que nós criemos nossas embaixadas, é preciso que vocês se comuniquem com o clube e façam a indicação de pessoas para serem os nossos embaixadores em cada município de Pernambuco, em outros estados, porque nós precisamos enfrentar nossos adversários em condições de igualdade. Essa semana eu estava conversando com o Yuri Alexandre, conversa séria de todos de colônia apaixonados. E a gente sentados, conversando, pensando sobre Santa Cruz, e nós chegamos à conclusão de que é preciso a presença maciça da torcida para que a gente tenha condições de enfrentar a desigualdade, o desnível isso que nós temos em relação aos nossos principais adversários locais e também para buscar um novo movimento no cenário nacional. De maneira que esta convocação, esta solicitação, este chamamento deve pertencer a todos vocês. Nós estamos criando condições para que o sócio de Santa Cruz pague em qualquer lugar do Brasil pague em qualquer lugar do mundo. Nós estamos oferecendo condições que vão permitir aos sócios que me escreveu, aos sócios que me escreveu, que diziam eu apenas quero colaborar, eu não posso ir para o jogo, eu moro aqui no interior de Minas Gerais, eu quero colaborar com Santa Cruz, ele agora vai poder fazer isso, ele vai poder puxar o seu boleto, vai poder fazer o seu cadastramento, vai poder se associar ao Santa Cruz e colaborar com a vida do nosso clube, aqueles que estão no exterior também, mas o presidente não pode ser uma voz só, é preciso que cada um de vocês nos ajude, toque o telefone para o colega, toque o telefone para a irmã, para o irmão, para o parente, para o amigo, desafie os colegas a participarem da vida do clube, mesmo aqueles que não podem vir ao jogo, porque a dificuldade é muito grande minha gente, e hora para outra alguém diz, a renda por decisão do campeonato foi um milhão 170, extraordinária, record, temos exemplo ao Brasil mais uma vez, mostramos a nossa fortaleza, a contribuição da torcida mais uma vez, extraordinária, mas quando ela fica líquida, tira os descontos, tira as visitas que nós recebemos para levar compulsoriamente, em razão das grandes dificuldades deixadas pelo passado, quando a gente vai fazer a soma, a gente chega à conclusão que a gente acaba de pagar uma folha e pagar o piso da vitória e não tem mais nem a custão, o Santa Cruz não pode sobreviver desta forma, nós temos que copiar o que o Internacional fez, nós temos que copiar o que o Barcelona fez, nós temos que ter um esquadrão de guerreiros fiéis mantendo o Santa Cruz para que ele possa sobreviver e continuar com a gente. De maneira que eu encerro as minhas palavras dizendo a vocês que eu acredito nessa torcida porque eu sei que ela acredita no Santa Cruz. Tudo em função dela, tudo em respeito a ela e é necessário que os formadores que a opinião desta torcida é necessário que aqueles que têm acesso a muitos trabalhem ao nosso lado, é necessário que nossos companheiros da imprensa que têm sido tão importantes para nós que administramos o Santa Cruz, aliás, eu quero fazer um agradecimento público nesse momento pela pernambucanidade por vocês, é um comportamento extraordinário de apoiamento ao nosso trabalho, sabendo das nossas dificuldades, sabendo das nossas limitações. A imprensa tem colaborado muito e nós precisamos que ela continue colaborando porque a caminhada do Santa Cruz é árdua. Qualquer vacilo, qualquer erro de percurso vai representar muito mais dificuldades se nós não tomarmos o cuidado de darmos uma vida institucional sólida ao Santa Cruz de agora em diante, o Santa Cruz poderá mergulhar em crise sem retorno. Não tenho medo de falar a verdade. É preciso que nós nos unamos, é preciso que nós demos as mãos, é preciso que nós vejamos e observamos os grandes exemplos de abnegação dos colegiados do passado para levarmos o Santa Cruz adiante. É preciso mais do que isso ter a consciência de que o Santa Cruz só vai conseguir sobreviver, se transformar o seu extraordinário potencial de torcida em corpo associativo sólido, em corpo associativo patrocinador. E é para isso acontecer, é necessário ter a consciência de que nós não dependemos apenas do time que está em campo. O Barcelona fez a primeira campanha, segunda, terceira, baseada em time de campo. Chegaram a contratar os melhores jogadores do mundo por posição. No primeiro momento de dificuldade, as campanhas ruíram, não deram certo e o Barcelona mergulhou em grandes crises. O Internacional, a mesma coisa. Fez a primeira campanha baseada em time, segunda baseada em time, terceira baseada em time, quarta baseada em time, não deu certo. Primeiro fracasso, segundo fracasso, terceiro fracasso, mergulhava a campanha em crise. Nós temos que basear a nossa campanha naquilo que o torcedor de Santa Cruz já provou o que é na nossa paixão extraordinária, no nosso amor pelo clube e no nosso amor pelo escudo do Santa Cruz. esse sim o nosso grande mergulho. E, queridos diretores da atual administração, baseado na seriedade com o que nós estamos implementando no nosso trabalho, não abramos mão um centímetro sequer à vaidade. veja a vaidade antes da ponte de chegar aqui no Arruda. Aqui é a ponte da humildade, aqui é o clube de todos, aqui é o clube da união, aqui é o clube do raciocínio coletivo, é o tímido respeito a essa imensa torcida que espera o melhor de todos nós. De maneira que eu agradeço muito a atenção de todos vocês e rogo a Deus que nos ajudem para que essa campanha se espalhe com o coração, para que essa paixão extraordinária se transforme em corpo associativo, para que nós tenhamos condições dentro de muito pouco tempo de ter um belíssimo centro de treinamento, dentro de muito pouco tempo. Trabalharmos uma reforma no nosso estádio e voltarmos a ser, como já estamos voltando, a ser um clube respeitado no gramado, porque o Santa Cruz de agora em diante tem que ser respeitado na hora que pisar no gramado. Para que isso aconteça, é preciso que tenhamos um time de guerreiros, mas fundamentalmente nós temos que manter acesa essa chama dessa torcida extraordinária, guerreira fiel, que se Deus quiser, vai garantir ao Santa Cruz o seu salto de qualidade administrativa de agora em diante. Muito obrigado a todos vocês.